Se for pra lutar, até com pau e pedra, a nossa coragem vai. Se for pra se expressar, o nosso talento vai. Ô, se vai. Se for pra transformar vento, sol e água em energia limpa, a nossa natureza vai. E como vai? Se for pra trazer mais saúde, até digitalmente, a nossa medicina vai. Se for pra estudar e se superar, a nossa determinação vai. Ah, vai. Se for pra criar e cultivar, nossa produtividade vai. Se for pra trabalhar, se conectar e inovar, a nossa força vai. E como vai? Se for pra bater no peito e dizer, eita, estado bom demais, nossa gente toda vai. E vai mesmo. Porque mais do que nunca, nosso Piauí vai que vai. 19 de outubro, dia do Piauí. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E aí...